Que live? Tá eu e o pirâmide fazendo live Na Twitch? Uhum Ah, meu Deus Dá pra escutar? Dá pra escutar tudo que você fala, mano Eita Ok Você pode falar qualquer medo, mano Não faz diferença não, viu? Ok Eu pego Agora tá com dois, né? Que é eu vendo e o pirâmide Eu vendo e o pirâmide Passou uma moto fazendo uma vrum vrum aqui Ele tem pinto pequeno certeza Era o Caetano Certeza Sem briga, sem falar de mãe Eu já sei que meu pau é pequeno Amo vocês, se divirtam O que é isso? O que é isso? Não Desemprego, humor, caloteiro O caloteiro é eu ou o desemprego sou eu? Você é português em diversão? Cidrasuri, salve Cidra É, meme Eu quero que toque essa música também, mano No meu Eu não sei O meu Dealer Piramide, então Não tá querendo entrar, né? Abriu O VPN, sim Ó, tá loading Só porque eu reclamei, abriu É tipo quando ameaça o computador Ele funciona, sabe? Eu sei que ele entende Já que funcionou, abriu Viu? Era só que Vê que estão morrendo? Eu vou arrumar Que planta que eu tenho que tirar Essas lá embaixo? É Só Não Tá Sem ser as que tá subindo Só as que tá Sem ser algo, mano A do chão Aquela que ficou mexendo É, não é a que tem dois blocos de altura Eu sei Eu vou quebrar aqui por baixo Acho que vai tá certo Eu não vou deixar os peixinhos morrer, não Deu trabalho demais, pôe Por isso que eu fui dormir seis da manhã Fiquei fazendo essa foto desse aquário Sério? Uhum Nossa, mano, se eu soubesse eu teria entrado aqui pra jogar contigo, hein, mano Eu fui dormir umas cinco horas da manhã Nossa, eu fiquei jogando a madrugada inteira Você podia ter me falado, mano, se você não falou nada comigo Ah, achei que você ia dormir O que? O que? Você ia pra ir Hoje? Ou ontem? Ontem Ah, tá Não, mas o pirâmide desanimou Aí veio só o junqueiro Só que aí, tipo, a gente foi ver filme A gente comeu Só que aí depois eu dormi automaticamente Eu tava mortão Eu fiquei muito bem A gente comprou corote Nossa, mano, eu devia ter ido Mas eu estava fazendo Achei o anestésico no seu baú, pirâmide Filha da puta Eu estava ocupado, né, mano? Imagina Trabalhando Trabalhando É Trabalhando Imagina Alguma mulher chamada Ivana Alguma coisa assim Cadastrou meu número no cartão Alguma loja chamada Avenida Então me comprou no nome dela E ficou me ligando o dia inteiro Eu não aguento mais, velho Cadê o pirâmide? Eu acho que ele tá arrumando o quarto Ah, tá Eu tirei a santa Acho que deu certo Tchau 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 Ui, tem da Aí, voltei Você vai vir pra quê? Ô, fim Pronto Se quer, sei lá Oi Salve Bom dia Cedrasuri Salve Primeira vez vendo sua live, meu Valeu Como era que você goste Aúdio tá bugando pacas Como assim? Valeu Tô escutando aqui Não tá nada, mano Tá de boa Não Não Talvez trave um pouquinho agora Por causa que o mine tá abrindo Eu queria fazer o guest start aí Mas eu achei muito chato pra fazer ele Muito estranho Hi O que é o guest start? Bigodinho É que você não viu o Caba que tá fazendo live também Ele tem um bigode forte É, mano Seu bigode é grande, viu? Uhum Amei, meu filho Sem bigode Bigode pequeno dá pra certo Entendeu? É a Mel? Ah Grande, grande Sudei, Igor Herobrine Igor Herobrine Eu quero que você se foda Eu queria que tu visse Um projeto que eu tô fazendo aqui Já vou, mano Vou passar aí Não, não, não A gente tá sob solo, não? Tá, calma aí, então Tá no oceano Oceano sinistro? Meu Deus Já canalizou outro canto já A gente tem que tomar cuidado, mano Monumento sinistro Travando tudo, graças a Deus Alguém dorme aí, pelo amor de Deus É verdade, hein? Tenho que dormir dois agora Avaliando Geralmente minhas lives envolvem Muito crack, porno gay E minecraft Esse é o triângulo da base Das minhas lives Porra! Tô fazendo uma área pra colocar meus villagers Porra, mano O cara tá denominando um server muito fácil Você é o cara mais espanta viewer que eu já vi? Impossível, mano Pô, moleque, você não concorda Se você chegasse numa live E... E você perguntasse do que se trata as lives do cara Caralho, dá pra fazer anestésico com Predregulho e Dioritos, mano Puta que pariu Tô feito Continua Anestésico Se o streamer fosse descrever a live dele pra você E ele falasse que a live dele se trata de... De... De porno gay e crack E minecraft Mano, eu acho totalmente aceitável Eu assistiria... Então... É um fenomenico, mano Tipo assim, não é um bagulho de espantável, viu? É de filtrar É, mano Filtrar uma comunidade Meu jogo está travando muito Acho que devo morrer Tô te ajudando Tô te ajudando a morrer Tô te ajudando o meu objetivo de morrer Ele é mod? Não tem mod não, é vanilla De todos Os Dioritos que tem aqui Pô, agora que eu reparei, mano O chão é todo de andesito Você tinha pegado tudo, não pegou? Não Os que estavam aí? Porque, tipo... Não, não peguei nada Sobrou muito por causa da construção do chão Caralho Sou Lara Collins E aí? Obrigado por me seguir Quem é você? O que é isso? É no inglês? No inglês Muito obrigado, mano E aqui tem alguma coisa? Nada Nada ainda Ou será que eu vou ter que... Ter que mexer com esses negócios de acessibilidade, tá ligado? Porque se tiver um viewer que só escuta inglês, eu vou ter que... Só em inglês Só em inglês Só em inglês Foi eu e Leo Leal E Guilherme Guilherme Nós estávamos falando apenas em inglês Como aí? Não, não em inglês Você streamou por porquê de entretenimento Ou você considerou Fazer streamar Você é Asi 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 É tipo... Como mesmo? Eu não sei Eu não sei Ah... É apenas para... Infraternir Toninho Tonicross Eu não sei Eu vou procurar Andesite Para você Ok? Não 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 fazendo muito Então Eu não sei Você quer aumentar o seu fio? Que que aumentar? Cadê o John? É verdade, cadê o John? O John tá mutado Tá foda Me dá querer zerar o mining Duas horas E cinquenta e cinco minutos Speedrun aí ó Pô, minha mente tá travando muito Eu estou... Mano, a pessoa perguntou Se eu gostaria de aumentar meus followers Ou meus viewers Aumento peniano? Não Desculpe, eu esqueci Foi só em inglês Enzo, o orc em um templo de oceano É um bag É um bag Eu achei graça Uh! Lembrei de uma coisa Igor Herobrine Eu tenho que sair o quê? Umas dezoito... Dezoito e dezenove Acho que dezenove Então, eu acho que dá tempo de ouvir bonda Todo Dá pra ouvir bonda inteiro mano Vamos ouvir bonda Vamos ouvir bonda Vamos ouvir bonda Ah, besteira Fechou um negócio comigo Two times, two times Ei, ei, chill, chill, two times Umas dezenove Umas dezenove Umas dezenove Umas dezenove Nós recebemos uma proposta aqui mano Uma proposta O cara mandando lá Eu sou um profissional de design gráfico E eu posso fazer Seu canal mais atrativo E aparecer mais profissional E aumentar seus followers e views Ah Ele perguntando se eu tenho interesse Se eu... se ele queria que eu mostrasse Ah, cê pode... É... a logo ou banner do seu canal É... e o seu canal É... parecer bom com logo ou banner Ok Ah... Ah... Alright, Ken Eu vou enviar meu discord username Eu vou enviar meu worker Entendiada Ok Wait a minute Two times Two times E aí filho do mal... Nossa senhora Número... Hã? Ficou sem outra conta rapaz Foda-se fechei a live Tô com medo desse cara Não quero mais Cê fechou a live Fechei Tô com medo desse cara Não mano Era só falar não mano Nem tô afim Não mas é porque eu já... Ai eu tô... Tô... Tô querendo lá embaixo Comprar um... Ah... Fazer live assim não Fazer live humano Fazer live humano Não tem o John John falando comigo mano Não tem o John John Cadê o John? Cadê o John? Cadê o João? Cadê o João? Cadê... João... Medroso é... Mas é... Ele que não quis se envolver com... Com gente que ele não conhece né Tá justinho Eu sou medroso mesmo E aí Sidra Você tá querendo falar o que Zé? Pela turra rapaz Se foder Calma... Calma você calma Não é meu viewer Tô de foda Ah se não é seu viewer Você pode... Não se fosse seu viewer Você tava... Não mano sou medroso mesmo Desculpa aí... Desculpa o chat Desculpa É de bonda Mano é nem pro medo mano É só porque... Eu já não queria fechar a live Justiça É né... Já se envolveu em altos golpes mano E nada... Já me envolvi em altos golpes mano É... Cheio de... Cheio de... Cheio de golpe no histórico Me dá mod aí pra eu banir esse cara aí Nós não mexe com criminoso não Zé Nós mexe pelo certo saco Veio de... Qual... Olha que horas que o John volta É... Que na hora que o John, o John volta... É outro caso Ele voltou eu tava rindo aí uai Cadê... John... Aqui... Aia... O que é que sua mira é um quadrado? É, ela fica mudando. Depende do que eu tô na mão. Bota uma espada. Pera, cê tem... Cê tem animação do seu corpo? Cê tá com mod? Eu consigo. É, é. Cura minha ejaculação precoce, meu Deus. Esse cara já zerou o bonda todo, mano. Vai ser ela. Ninguém me defende. Ah, você quer defender? Isso que é graça. Conheço o bonda com a minha mão. Credo. Mod check. Mod check. Onde cê tá, mano? Tô numa caverna lá do... Do lado da sua casa, essa caverna aqui. Onde eu quero ir? Só seguir um rumo aí, vai ter uma parte, uma estradinha de madeira. Foda que eu não tô vendo nada. Foda. Mó eco na caverna, que foda, não é? Mas isso é do mod? Cadê, mano? Cadê, mano? É, eu tô procurando aqui pra você também. Não acho. Vamo lá. Vamo lá. Peraí que agora eu tô procurando o seu, hein. É isso que você escuta no seu tempo livre, Igor Hellbrain. Ah, é de quem, mano? É de... Caralho. É de alguém essa casa? Cipá! Que isso? Eu não vou conseguir escutar a bonda completa. Ah, mano. Então vou colocar pra gente ouvir outro dia. Meu sobrinho nasceu, vou ter que visitar o moleque. Meu Deus! Lagando pra caralho. Graças a Deus. Joga alguma coisa enquanto vejo uma pessoa jogar alguma coisa. Ô, desempregado. Ai. 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 Eu tô indo salvar. Ai. Nossa, eu quase bati em você. Eu quase bati em você. Ô, eu tô pra morrer, mano. Eu vi a sua live e vi o quanto de coração você tem. Eu desisti da minha ideia, viu? Ai. Ai. Vieram te caçar? Vieram. Ai, gott e sífilis. Não transei mesmo assim e eu peguei a ides. Desempregada. Ficou feliz por você. Desempregada? Você é mulher ou homem? Ou, você já veio aqui em cima? Onde? Aí na piscininha? Eu tô querendo construir aí em cima. Construir o quê? Eu tô querendo fazer tipo uma... Um... 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 Mulher. O chat do saroca. Ativa os três neurônios. Ativa os três neurônios que tem, saca? Mulher. Mulher. Sou o macho? É melhor ainda Aí ativou o quarto neurônio Eita porra Esse aqui é jogo que esse nem Cadê? O que eu ia fazer? Ah, vou colocar a tua música O que a gente ouviu hoje? O que tem pra cá? O que tem pra cá? A fazenda Que fazenda, zé? Fazenda, mano A rei dei A famenza A fazenda rei dei É, bota um MPB Bota um Rapa Pescador de ilusões Acabou Tá bom Aí eu vou na rádio do Rapa Pescador de ilusões Meu Deus, o tamanho dessa fazenda, mano É a fazenda rei dei Homem, melhor ainda? Suspeita o que, mano? Você tá querendo falar o que? Você não aceita viadagem, não? Vai tomando seu cu, rapá Isso, que isso, que isso É um viamento, cara Tá aí, ó Rapa Vou vazar, hein? Vou vazar Coloquei o bagulho e o cara foi embora Justo E o John? E o João? João John Meu Deus, tem um bode aqui Tem, ó Uma parte só de bode Só xinga, que isso? Pode nem falar nada? Só xinga É, eu tô aqui pra isso Tô pra xingar Pô, eu quero escutar MPB Eu sou do rock Rock na veia, pô Ô, cabra bate Ah, e elas pulam muito alto Aham Se você ficar parado, elas te chifram Aí é assim que eu pego o chifre Eu passo Aí, viu? Quase Aperta o shift Aí Pra passar, mano Pra você passar Não, mano Aí Aí que é Se liga, se liga, se liga Ó, ó A gracinha Por que que minha skin pra você tem alguma coisa na boca? É, porque ela é meio 3D, saca Mas eu não sei Deve ser seu focinho É Só que no caso eu não sou nada Aí, ó Consegui um shift Call E, e Toma aí Oh, de ilusões O que que é isso aqui? Por que eu tô com semente de milão na mão? Toma aqui Tem pra Apagar a linha Você gostou da fazenda? Você não tinha vindo na fazenda, não? Não Aí, eu dei até vontade de espirrar É um balanço Não precisa ir na city, não É só clicar com a mão Com a mão Solta Uma balancinha, mano Não é bonito? E ela balança? Balança Ela balanga? E, e E, e Opa Vou levar isso aqui pro mercado Eu não achei Andesito lá, não Mano Eu te odeio, Igor Herobrine Eu te odeio E você viu que eu Que eu procurei Fortemente Esse peido aí Da exclamação loja Você gostou do peido? Olha lá Tamo junto Te amo também Ah O que tem pra fazer nesse mine? Joga Joga mine normal Construir coisa, né? Tá fazendo esse mine? Eu não posso nem responder Não pode nem responder, né? Você percebeu Você percebeu que todos nós temos cama de casal, né? Eu, tu, John Cama de casal? É Não Eu tenho uma de solteira Ih, tá bobeando, então Por quê? Mostra a construção de verdade Pro 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 Cidre aí, Enzo Nossa, o único lugar que Que prosperou Eu vou mostrar O subsolo sinistro, não Aquele lugar de De Supremacista Pelo amor de Deus O que eu vim fazer? Eu fiquei esquecendo Ah, meu jogo tá travando muito Que raiva Eu tô escutando música junto contigo agora, então Justo Não Pode estragar a minha imagem? Foi malone E o seu sobrinho? E o seu sobrinho que tinha nascido? Subsolo tenebroso? Pô, esse nome se lê Masculino? Cidro? Ô, Cidra Não, é porque na Twitch Ninguém é masculino Nem feminino Todo mundo é homem Até que se prove o contrário Na Twitch é assim Ele tá lá, mano Tá? Nasceu, mano Nasceu, tá ali, ó Olha ele ali, mano Olha que bonitinho Ô Chique, né? Chique Amigo Só acredito Se é mulher Com seis na minha DM Com seis na minha DM Já começa como? Assediando Safado Não, ele Isso é coisa de camisa 10, né? Mano, isso aí é coisa de quem toma vinho Que que eu Neimar a minha inspiração Amei, né? Viva Nenei É isso aqui, mano Viva Nenei Não, caroi Adoro um vinho É coisa de tarado Cortei todas Tô cortando aqui, ó Tô cortando, tô cortando Não adianta Tô cortando todas Tô cortando o quê? Vão negar mais Ó, toma, 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 toma Toma Vem, vem, hã? Toma, 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 toma Tô cortando todas as bolinhas de neve Que o John John tá me mandando E aí, eu sou tarado? Tá podendo tarado no chat, não Que eu saiba Que eu saiba Tava um banido Safadeza do chat Mas era com a moderação Só pornô gay É Se for pornô Tem que ser gay Tô cortando as bolinhas de neve 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 Ah, aí, ó Tá certo Justíssimo E eu tô vindo também Qual que é o seu nome mesmo? Eu me senti ofendido agora Não, cês não anima de ir na piscina, não? Mó calor, mano De nadar aí nessa casa? É Porra Nossa, que susto da Que ideia Vem pra casa dele aqui Não, pera Nessa piscina? Olha a piscina aí do seu prédio No meu prédio Tô vazando agora, tchau Falou Cês não viram eu aqui, não? Eu vi, mano Eu tava tentando ver Como que cê tinha chegado aí Bateu de novo Não, não, não Ah, não me alcança Não me alcança Corre, corre Cadê o seco, moleque? Tô respondendo mulher no zap Sai, sai Eu tô escondidíssimo Muito Muito Ai, ai Se eu tivesse uma enderpeel Eu tava mais escondido ainda Impossível Juro Eu vou até Eu vou te procurar Olha eu aqui Onde, rapaz? Eu tô vendo essa live Impossível, mano Eu tô falando que eu tô escondido, rapaz? Não, mano Onde você tá, rapaz? Achei o rapaz Olha ele ali Pique Pique Achou? Não Cadê o cara, mano? Cadê o cara que eu não acho, velho? Cê viu, cê viu o pinto saindo aqui? Que isso, mano Essa aqui é a casa de verdade do John? Isso aqui é só fachada pra disfarçar que ele é pobre? É É Exatamente isso Porra! Quem foi o filho da puta? Eu Não, 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 não Vamos fazer o motor ir pro céu, moleque É isso que eu tava querendo, Zeca Vai, vai Faz então Não atrapalha não, John Não, vamos fazer mais em cima, então É, já tá usando aí, né? Como é que eu subi? É, cê precisa ter Não, John, John Tá pusoando tudo, rapaz Verdinha é, eu tô aqui, ué Igor Herobrine Ah, valeu pelo subi Quatro meses, Igor Herobrine Vambora Meu coração de vida Brancancelei minha viagem Porque eles vão visitar a criança aí Pra um canto que eu não quero ir Daí, fiquei em casa mesmo Ainda bem Aí vai ficar pra ver a minha live Você não vai querer ir na piscina, não? Ah, eu nem sei Tipo, eu acabei de abrir live, né? Meio pai, eu peixar live pra ir pra piscina Não, mano Vai com quem, mano? Hã? Tem três pessoas vendo Ah, mas eu não gosto de, 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 de ser paia com uma comunidade assim É viado mesmo Meu Deus, não acaba não, John, John Cuidado Ó, eu não Ó, eu, ó Meio Cê viu que bonito ali, véi? Lindo Muito Não, a... Se eu vou fazer um bagulho ali, eu acho, mano Aonde? Mano, na montanha de gelo Muito Ah, mano, eu vou descer logo Eu tô com medo de cê quebrar esse negócio Eu tava indo pra quebrar, mano Onde é que ele tá? Deixa eu ver aqui a altura Ele vai morrer, mano Se cê quebrar, ele morre Deixa eu testar Não Não, eu vou te matar Deixo da casa É até pão de vida Eu tô com dois corações Tá bom É, só dá um tapa nele, então Já tá bom Olha a chuva agora Eu menti, eu sou mentiroso Eu vou levar pra casa Eu também tô pegando Esse é o trem mais barato de fazer, mano Queremos todos aqui? Queremos porra, pinho Ficou um pouco ali em cima Na neve Que pena Ó, vamos dormir Ó, vamos dormir Pode dormir aí Não tá indo? Ah, tem monstros perto Eu acho que eu nunca vi Eu não consigo dormir aqui Tem, mano É aquela que cê tampou Ai Ai Ai, que pena Hum, que pena Deixa eu ir Ô, Tio, Tio, quer ir na piscina? Lá na casa da Milena Ai, que preguiça Mesmo? Uhum Eu vou levar paia Nossa Eu vou fazer um cafezinho Fumar uma e tomar banho Nossa, vai demorar pra caralho, mano Então Vocês vão na piscina Aonde? Ai, eu Ai, então Eu iria sozinho Depois cê iria, ué Ou cê quer que eu te espere? Não, eu tô com uma preguiça Então vai tomar no suco Eu não queria ir nem aqui no prédio Eu tomei de ressaca É verdade, né? Cês ainda ouviu o filme ontem? Nada, eu dormi O Junqueira foi pra casa? Acho que foi A gente comeu Tipo, deu tempo de fazer comida A gente viu um pouco de todo mundo Deu crise e eu dormi Acho que foi É, acho que foi Eu não sei se ele dormiu aqui Eu acordei tarde Acordei e ele já te deu embora, pelo menos Deve ter comido seu cunho Enquanto você dormia, mano Com certeza É, também acho Eu não queria ser Eu só não queria falar isso É, eu não queria ser Vai falar isso aí Mas como eu perco Eu lanço uma bomba dessas É, mano Eu percebi o silêncio Eu falei, é Se ninguém vai falar Eu vou ter que falar, mano E você é obrigado a falar Tranquilo, tranquilo Tipo, eu não queria ser o O cavaleiro do cataclismo Mas aí Acontece, né, mano Nas melhores famílias É Normalmente não é Ai Fumar aquele café Fumar o café E tomar Tomar café Fumar banho E tomar café Fumar café E fumar banho Isso Fumar banho E tomar café Ai Sério Sério Sinho Lê direito, porra Fumar banho De porco Fumar banho De porco Nossa senhora Fumar lavagem Então O cara colocou Fazer aquele café Fumar E banhar Tomar banho Fumar Fumar E fumar Fumar Uma lavagem De cinco dias Caralho Calma, velho Calma Nossa Brisa que deve dar Meu amigo Como é que o cara Leia direito Leia Pois é Entendi também Como é que o cara Leia Pirâmide Como é que faz quadro? Ai Esse Seu Jorge Aí Era a raid Lá do Rapa Que que foi O John Como é que faz Quadro Quadro Aqueles É É um tutorialzinho Aqui ó Deixa eu fazer aí Vem Bora com o murek Eu vou Vou na cocina Uma lã E oito gravetos Não é esse quadro Que ele quer não Ele quer os quadros Customizado Ah Então é duas lã E oito gravetos Esse aí É esse comando aí ó Ele faz um Um quadro Tipo um item de quadro Um bloquinho de quadro Saca? Uhum Aqueles quadros de um bloco Aí Aí Se você quiser fazer tipo Um quatro Dois por dois Aí você multiplica Cento e vinte e oito Por dois Três por três Cento e vinte e oito Por três E assim por diante Aí é a altura Do meu negócio Eu achei bom Aí Aí é a matemática Você vai fazer no trem E E como é que põe a imagem Que eu quero? Aí tem esse comando Depois de noni Você dá espaço E coloca o url Da imagem Que você quer Ah tá Sabe o que é o url? Sabe copiar o url? É aquele negocinho Aquele negocinho Que você comprou Via da internet Da imagem É Que Você clica botão direito Opa Anúncio Você clica botão direito Na Eu sou garoto de programa Você clica botão direito Na imagem E vai tá lá Copiar o url Ou copiar Ou copiar endereço Da imagem É a mesma coisa É Ou copiar Nem que te falei Mas eu vou começar A trampar E pro mundo A carteira assinada Credo Credo Zé Credo Aí agora Eu consigo Passar o nível Dele no Minecraft Você viu que você Criou um arc Nemesis Né O Igor Sorvete de chocolate Com brigadeiro De panela Mó bom Esse tempo Pra esse tempo Quente Pra esse tempo Quente Eu gosto De água Espero que ele se foda Vocês estão Cozinhando Uma rivalidade Que tá Complicado Você e o Igor Herobrine Eu? O que eu tenho a ver Com esse cara Me fodendo Tomou afim De comer brigadeiro De panela Esse povo Vou fazer Tomou meu cu Isso assim Faz pó? Pô Tem assento Se quiser X1 Não mine Eu tô disponível Ixi Ah meu amigo Ixi Eu ia até falar assim Que você ia assinar Uma carteira assinada Mas já tá assinado Então tá de boa Então tá suave Então tá de boa Fica por essa mesmo Viu? Quando eu fiz O coliseu O crisol De perereca maldita Eu quero que vocês Dois lutem Tá Se eu tiver disponível No dia e no horário Não Ele vai ficar lá E aí quando o dead E vocês dois entrar Que eu trabalho né Eu tenho mais coisa pra falar Brinca O cara brinca muito Ele entrou mano Ele tá buscando Sua cabeça Tipo assim Eu não vou continuar jogando Porque porra Eu namoro Saca Caralho Eu tô indo lá Ver minha namorada Quem foi o verme? Ele tá te caçando Ele vai te matar Ele nem tá no jogo Mas eu É verdade Igor Ele já saiu Eu já saiu Pode ficar tranquilo Coisas que estão Importantes Estão comigo O que que eu tô Foda Covarde 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 mesmo? Chamou de covarde mano Eu sou mesmo Classic do MPB Caralho mano Meu jogo Estou travando muito Estou ficando estressado Eu tô indo lá Falou gente Falou mano Bem Ô John John Você vai lá no Negócio da Isa né Vou Que negócio da Isa Vocês não vão no Junqueira não? Eu vou no Junqueira Eu não vou no Junqueira não Tem o aniversário E depois do esse negócio? Ué não sei Que hora que acaba lá E se a gente vai fazer alguma coisa Lá mano Talvez a gente vá pro Luca né É porque provavelmente Lá no Junqueira Vai acabar Acho que umas 5 horas da manhã 4 horas Ah com a coisa Eu vou pro Junqueira depois É pertinho Tá Justo Ok aviso Tô meu filho Beijo Beijo Tá só nós dois João Luxo Ah não Tem o Igor Herobrine ainda Verdade Não dá pra transar Vamos fazer pra multiplicar Se o Picos Verdade mano Ele nem mora nessa cidade Duvida ele ir na sua casa Pra ver a gente transar Mano não sei como é que multiplica O Voyeur Que aí o que eu fico preocupado Nem esse de beber água Verme É pra eu beber água Eu já tomei a água toda Vamos lá Obrigado. Tá pensando em fazer um palácio aí na tua casa? Onde? Na sua casa? Porque eu tava vendo... Eu tava... Olympic God. Eu tava vendo que você quebrou metade da montanha pra construir mais? Não um palácio, um palácio. É só uma área grande. Um chalézinho. Um chalézinho bem simples. E humilde. Eu falei que eu ia fazer um chalé. Um chalé simples e humilde. Eu já tô subindo as paredes. Quando... quando terminar vai ter... Vai ter... churrasco, né? Vai, claro. Não tem como não ter. Não. Eu tentando fazer parkour pra subir onde eu quero e eu esqueci que tem aqueles pallets. Pallets? Pallets? Sei lá, é Andame. Isso aqui. Que trem prático. Obrigado, Mine. Pronto. Pronto. Perfeito. Acho que tá pronto o mercado. Agora é só... Meio parada. Organizar tudo aqui. E pé. O que que é isso aqui? Música de maconheiro? Auto reverse. Ah. Eu gostei. Achei bala. Não tô escutando o que tá tocando. Tô tocando na... na live só. Live, né? Aham. Claro que você gostou. Ha. É um presente pra você, John. O que? Cadê? Aqui ó. Cadê você? Atrás de você. Primeiro uma foto de Igor Herobrine. Esse aqui é o Igor Herobrine, tá? Essa foto aqui que eu vou te entregar é ele. É ele, mano. É ele. Que gracinha. E isso aqui. Já vazaram fotos minhas? Sim. Esse aí é você. Eu sabia, mano. Eu sabia. Ô cara, não perde tempo. Eu alugio a tua construção. Obrigado, obrigado. É meu chalé simplesinho na montanha. O chalé simples. É só uma coisinha. Vai ser só um jantarzinho aqui em casa. É o chalé simples. A gente vai ver aqui esse de fora. O tamanho disso. Nossa, mas a soberba é um negócio foda, né? Brincadeira, velho. Mano, eu acho que o meu cavalo fugiu ou morreu na neve. Não, lembrei. Eu prendi ele lá no... Lá perto do mercado. Ah, tudo. Agonia, meu mãe. Ai. Oi. Legal, biome de cerejeira. Muito bonitinho ele. Quatro conchas? Tô te falando. Tô te falando. Tô te falando que tem quatro conchas na minha mão agora. Que eu ia guardar. Tô te falando. Tô te falando. Tô te falando. Tô te falando. Ih, rapaz. Eu compro? Por que que eu quero? Hum... Hum... O que que eu quero? Porra, eu não sei o que que eu quero, mano. Eu, 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 eu vou te dar pra pagar minha... Minha dívida. Tô devendo pra caralho pra você mesmo. Vai pra casa? Eu tô aqui no mercado. Eu vou ficar aqui. Você vem pegar. Pirâmide, como eu coloco essas fotinhos que você me deu, tipo, na parede, tem como? Tem. Tem. Tem frame. Também eu vou fazer um pra você e cê libera a... Gleison, não Gleison. Eu vou fazer um pra você e cê, cê pega a receita. Ah tá, ok. Hum! Credo Gleice Credo Tá sem sub Gleice Gleice pobre, liso, tá liso Gleice Cadê o sub que você não me deu Gleice? Cadê meu dinheiro? Empobreceu finalmente Empobreceu Gleice uns downfall, finalmente Fui pego na falência Tamo aí, ó Oi, oi Agradeço, obrigado Aí você vê a receita dele Deixa eu ver onde é que vai ficar bem bonitinho Até eu sou o sub Gleice, cadê o seu pobre? Não, pera Tava vendo, eu li, oi, 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 oi T communion! Oui Terno references Impact, olha顆 Afera Olha só É oi, 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 oi-o-oia Dartery 신 João, eu preciso de uma De uma Ajuda aqui O que? Eu tô com problema de iluminação aqui do segundo andar Não sei o que que eu faço Pera aí Lemme see Então eu jogo com os itens É pra construir, não é? Não, só uma opinião Mas se quiser pode trazer os itens É só você me falar e voltar Ok, ok Vou ter que colocar coisa nas paredes também O nome do camelo do cara é fissão nuclear Tá vendo o segundo? Ah lá, sub de oito meses do Glacier já Dá pra nascer o Caba É escuro? É, tipo, eu não vou deixar as tochas no chão Eu queria saber como é que eu vou iluminar Você vai deixar isso aqui aberto assim? Super imposers Sim As portas ficam abertas Coloca uma cerquinha E coloca vários pilares de madeira até o teto E aí você coloca iluminação no pilar Ou então, tipo, né? Os corredores, sessões Mas aí vai... Ah, eu posso fazer, tipo... Tipo, um mercadão mesmo Aí, tipo, você faz sessões e ilumina entre elas Acho que eu peguei a visão Porque, ó, se puxar daqui de baixo Já tem três pilar aqui embaixo Aí eu posso... Ah, dá pra seguir o pilar Ah, então Ah lá, oficina nuclear O cara de camelo Toma aí, ó Oh, coisa feia O oficial nuclear tá indo embora Aí, ó Eu não falei que era ele? Quer ver, ó Não É, então É igualzinho ele Era pra ele te analisar Hora de roubar Olha esse cara, mano É, então Vou puxar o negócio pra cima Eita Que fé Tô vendo Aí eu... Eita Me parece Agressivo Ele é Então eu daria isso com ele Vai embora, vai Chispa Camelo fugindo Acho que vão me embora Ué, por quê? Ó que clube Sim Mais dinheiro pra mim Mais views Pirâmide? Ah Eu vou sair Vai Eu vou fazer comida Que eu ainda não comi E eu vou tomar banho E dar uma arrumada na casa Antes da minha mãe chegar Suave Beijos Beijos Então sabe o que a gente pode fazer agora? Ei Igor Herobrine Igor Herobrine Está na hora Está na hora De bonda Vamos ouvir a trilogia bonda Bonda Ah, isso Vamos de bonda Igor Fui aqui umas 3 semanas sem comer Também, viu? Estou 3 semanas sem comer, mano Só que antes de bonda Eu quero ver esse meu mine Que está travando muito E estou ficando estressado Eu não gosto de jogar mine com ele travando Não gosto, mano Bro É pra isso que eu dou sub Fiz a conta errada Precisava de uma concha a mais Eu não sei se eu vou ter, mano Deixa eu ver aqui Vou caçar Boa caça O Gleison tem concha, não Pobre Gleison, pobre Pobre Nunca não vê se eu te amo Não Caralho, por que que a merda do negócio fica Vou ver se eu mate ou o Nathan tem Certeza que não Cabeça de pica Live dia de sábado Novidade? É Hoje eu falei Por que não? Até porque o Comorek estava agorinha Como foi ontem Fiquei muito chapado E dancei muito Porra, está tendo live da mina do Opera GX Ela é VTuber, mano A mina do Opera GX é VTuber E ela está fazendo live Estava na festa das drogas? Não, é só Só a confeternização, mano Olha isso aqui A mina do Opera GX é VTuber Ah, exclusivo para seguidor Eu não sigo, né Tem Tem som? Credo, mano Credo O que é isso, Opera GX? O que que é isso? Cringei total O que que é isso, Opera GX? É o negócio Nossa, mas eu gosto muito do Opera GX no Twitter Abaixou o nível Não, mas os caras até certinho, tá? É muito certo Parece eu Falando, ah O Opera GX no Twitter É a melhor coisa que tem Nossa, eu estou muito baixo Tem muito poggers Eu adorei eles no mês gay Que eles colocaram a foto dos dois A foto do subsolo sinistro lá Os negãos se beijando Essa aqui, ó É que eu Eu não posso pesquisar o jeito certo, mano Mas é Essa foto aqui, ó Que os caras colocaram no Então aí Opera GX Olha lá Os caras fizeram isso aqui, mano No Twitter Olha que coisa magnífica Oh, eu adorei Eu adorei isso aqui Eu te adorava, mano Pesquisa Kiss Your Homie Tem o Kiss Your Homie Emoji Agora que eu lembrei Cadê? Eu vi um ali que eu não lembrava também Mas eu vou Aí, ó Kiss Your Homie Esse aí mesmo É... Eu vi um aqui que eu tinha esquecido Totalmente dele Mas tem isso aqui também, ó Não vi? É isso aqui, ó For no gay Mano, por que que meu espaço em disco Está acabando tão rápido? Por favor Parem de baixar coisas no meu computador Não aguento mais Disco local Propriedades Por que meu disco local Está com tanto pouco espaço livre? Parem Eu acabei de limpar essa merda, mano Como que tá? Porra, mano Limpeza de disco Pô, não tem nem nada pra limpar Olha lá Lixeira Como que a lixeira está com 5GB? Ah, exclui Exclui o arquivo Tentar limpar mais Como que eu escrevo nesse trem de tier 2 Pra usar os outros emojis? Não, não Você só vai gastar dinheiro a mais Mas não precisa não É só emoji peba É o que? É um tijolo? É um tijolo? E o Luiz? É aí, ó Vocês estão vendo os exemplares do tier 2 e tier 3 É isso É isso É esses emojis que você quer Não Isso é Micharia Miniaturas Acho que agora está do suave Vou limpar tudo de uma vez Desencargo Agora está mais Mais Olha lá 6GB livres Agora Muitas coisas Que o menu tem Está jogando muita coisa fora Joguei muita coisa fora Cadê? O que eu ia fazer? Que eu esqueci? Hmm Bond a 2 Deixa eu ver se o Mine Está mais leve Ah, minha é uma bosta Realmente eu vou dar Reload nele Cadê? Como é que Podia comer o Mine Foi Pegar mais brigadinho de panela Amém Darme aí, Igor Porra! Calma aí Oh, esqueci, né? Deve estar chiando pra caralho Ah, nossa Suave Esqueci de me ouvir Ah, estou na PQP? Não consigo mimir Trouxe cama Vou dormir aqui pra você Então Faz essa boa aqui pra você De irmão Pronto Voltar aqui pra Ah, se bem que não está travando tanto Mas não Vai Vou compartilhar a tela De novo Tela imbecil Não, calma Eu estava testando, rapaz Ah, não gosto Mano 48 Olha lá 36F Não, não, não Vantagem Me exaltei Na última mensagem Mouse Tela Tela imbecil Desculpa, Igor E se eu Isso aí mesmo Deixa eu já colocar o bonda, né? Vamos Qual a programação Verá hoje? Estou no PC? Amém É Hoje a gente vai ouvir bonda Vou ouvir bonda toda Tira um monte de mod inútil Do teu mine Eu botei um só Só o que eu realmente uso Então, mano Esse que é o foda Esse que é o punk Os meus mods eu gosto Eu gosto muito dos meus mods Mas eu vou tentar aqui Vou duplicar Ou não Vai Duplicar eu acho que é melhor Vai Eu não preciso colocar tudo Ah, bonda É Eu só dou Modo de obstinação Modo que dá Armadura no HUD Ah, mas aqui tem uns Que eu curto, mano Eu vou ver aqui Vamos Overbonda Continuar aqui Da onde a gente Da onde a gente parou I got syphilis De bonda 1 Best album of last year Aí, bonda Estamos ouvindo bonda Você está ouvindo Booooooonda De MC VV E aí E aí Ah, someone muito bom Porra, eu tirei... Acho que eu tirei em 3 mods Vou fechar aqui Tentar abrir de novo Tá tocando... Tô tocando a musiquinha aí, então... Pé Acho que eu vou ter que fazer um café Não transei mais ainda Peguei AIDS Peguei AIDS Eu acho que eu vou ter que fazer um café legit, mano Tá numa calo de C? Não Eu vou ficar em calo também, não Vou ficar ouvindo o MCVV Com todo respeito Vou fazer um rango Justo Tá abrindo aqui o Mine H-Siflis Aquele seu amigo lá Não Cadê, ué? Acabou? Acabou! Isso foi... Isso foi bonda 1, 2 e 3? Caralho, mano Natal legal Tá aí, ó Acho que eu vou fazer uma piroca Só pra mastigar algo mais tarde Mais tarde, um Brigas Eu vou fazer um café, mano Tá aí, tocando... Tô tocando aí, ó A pederastia Eu vou ter que fazer um café, mano Senão eu vou ficar desse jeito Eu odeio fazer live bocejando assim Eu já volto Guys, guys Eu já volto Não dá, não O PC é... É ficar na parede Que deselegante Peraí, deixa eu tentar fazer um bagulho aqui Que aí eu deixo... Que eu deixo... O negócio tocando Aí mostra Deixa eu ver um trem aqui Não Calma aí Ah, é assim mesmo Tá bom, velho Captura de janela Que isso, meu filho Calma Calma aí Que isso, meu filho México Todos nem Calma aí, eu tô cozinhando. Pênis. Acho que assim tá bom. Calma aí, não. Joga pra cá, sim. Se bem que... Assim tá bom, vai. Pocket. Não, pera. Tá, vai. Tá lá. Só pra casa alguém que queira. Tá, já volto. Tá muito baixa a música em relação a sua voz? Eu tô ligado. Deixa eu aumentar a música. Pronto. Satisfeitos? Satisfeitos? Tá. 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 Obrigado. 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 Eu voltei. Foi mal. Foi mal. Demora. Fiquei conversando com a minha mãe ali. O que é isso? Pancada Nossa, eu adoro esse Lucas Ai O que você estava Conversando aí O álbum não está em ordem? Como não? Vou pegar o do Do Youtube Vamos ter que ouvir tudo de novo Eu conheço a ordem Desse álbum completo, eu sei, eu não duvido Eu não duvido, meu amigo Isso não é uma dúvida, é só Tô calmo É só É isso aí mesmo Fé Bonda Bonda 1, 2, 3 Trilogia completa São 3 horas Vamos arredondar Porque são 2 horas e 47 Peguei o do Youtube Nada além da música Hamster Cadê? Cadê? 10 FPS 8 FPS Vambora 30 FPS 30 FPS ainda Vambora 40 FPS Amém, né? Sabe o que eu gosto que eu vou fazer? Eu vou Vocês gostam desse Desse emote, né? Eu vou Eu vou usar Aquele Aquela instância Só pra jogar Mine In-off Eu vou ter que jogar Mine Normal Tipo Sem mod Bebe água, verme? Eu vou Colocar os mods Já tá Adidas Toda Adidas A gente tá limpo Nossa, mas Quê? É, né? Tá reclamando Como sempre Só reclama, mãe Pelo amor de Deus Nunca vi Ei Ei Nunca vi Você agradecer, mãe Por quê? Agradecer Por tá viva Obrigada, tio Tá viva Agradecer Por ter Por ter um filho Agradecer Por ter uma família Por ter comida Na Na geladeira E se você não agradece As duas pernas Que conseguem Te movimentar Proga 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 A Zola Assustou Bateu a cabeça Na cadeira Vou repanhar Em live De novo Não vou Lei Maria Do zero Do zero Ela No Tava fria Tava fria Tava fria Tava fria Tava fria Tava fria Ué, cadê o Sojon, hein? Ah, tem que, tem que baixar no... Ah, peraí, Boca, Pô, Pô, Tão Corsa. Valeu pelo follow, Boca. Tamo junto. Pô, é novo, Poggers. Poggers. Uh, calma aí que eu tô, eu tô fazendo um negócio aqui. Dois tempos eu já entro no Mine. Esse shader, ou esse shader, esse Glace é fofinho demais, mano. Fofura. Glace é muito fofo, mano. Glace é muito fofo. Tá. Tá. Tá, eu acho que já é só colocar aqui. Fé e fé. Tá. Você adora as narrativas. Toda hora, mano. Tá, tá abrindo aqui. Fé. 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 e Bandico Olha o Zap né O Vena e eu vi ali depois eu vejo Pum 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 Tá ali, agora mostra a musiquinha só só esperar aí ó Antedegemon Tá ali a musiquinha ali ó, quando tiver o jogo Câncer de bola Amém Tum 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 e aí Cala a boca E aí oi 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 a música muito meu muito eu gente é literalmente eu gente é um e é um e é um e dá um mano tem um canto Manda o IP aí Manda no leite Não, no leite Tá lá, ó Cadê? Pera, eu acho que como é ontem Ah não, foi, foi No leite? Calma, que leite Lá no leite, ué No fã No fã-clube do burrinho Do Jaiminho Caiteiro Jaiminho Caiteiro Carteiro Aê Valeu Jean Carteiro Jaiminho Carteiro, mano Tá lá Pô, ficou muito foda ali O negócio tocando Olha ali no canto Você gostou, Igor? Ó lá Nossa, que foda, mano Cansei Nas bolas Nossa, muita coisa, véi Ai Ai, eu não consigo ver meu corpo Pague, pague aí Pede Perder a virgindade Perder a virgindade Peraí, só deixou Não botou o soldier não? Não, botei Tá com v-sync Eu prefiro v-sync Com o negócio Mas deixa eu ver aqui Eu tenho Tem que umas coisas mudar aqui O negócio no chat, mano No chat que eu não Oi, o que que eu fiz, mano? Apply Ah, é lá no... Aqui, acessibilidade Tati, não Aqui Done Ahoy Tá, tá Tá a mesma merda Está a mesma bosta Mesmo tanto de FPS Impossível, mano Tá a mesma coisa 60 FPS, ué Mano, sabe o que que eu acho que eu vou fazer? Olha aqui Mano, ó Tá normal, ó Tô parado 60 Paradinho, ó lá De boinha Aí Calma aí Deixa eu jogar o... Ah não, mãe Se bem que tá de boa Vou jogar o bagulho... Vou andar, mano Tá, andando tá de boa Vou mexer a cabeça Tá 57 Agora eu vou mexer e andar a cabeça 49, véi E aí, mano Olha lá, cara Agora eu vou jogar normal Mano Ué É aqui perto Que tá... Que tá travando, mano Tipo, é aqui Baú Baú Fode Tá dando de louco ao vivo Olha lá 34, véi Como é que tá em 34 Você quer saber, mano? Calma aí Eu vou jogar no normal, mano Adianta o bosta Vou jogar no... Na minha instância Normal Bonda 2 Já? Já tá... Bonda 1 Só tem 18 minutos? Era só isso De Bonda 1? Ah, mas ainda tem O quê? Duas horas e pouco De Bonda, então Ah, não Ainda tá no... 40 minutos, véi Ah, então Sussa De Bonda 1 O que é isso? O que é isso? E o Maína não quer abrir Fé Abriu Estão te roubando Glaze Glaze Estão te roubando Glaze Agora que eu vi Falta um sub para a marca de 160 sub Oh, um sub 160 subs 160 subs Falta um follow para 160 subs Eu sei se eu serve Faça assim Cadê? Options Video settings Hum, 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 nossa senhora, o tamanho do nome Já roubei? Me dá sub gift Que é V-Sync, eu vou desligar Adaptativa? Não, off Apply Vamos ver Ele demora mais para estabilizar Mas ele Ele ainda assim estava melhor que o outro Esse pá Oh, não, não entendo Ah, tem que carregar os outros Chunky, né? Tem que carregar tudo Ah, 41, 20 Olha lá, olha que vida ruim Nerd pra caralho Redonda Minha sogra Tá, tá tudo pronto Aqui eu tenho que só fazer Eu vou fazer os negócios ali Ha Ah, vem Nossa 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 Não Without Não E Oh Ah Há 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 Navi Tôn Cua Tô O que é isso? Vou roubar uns villager teu Hã? E aí? Aqueles lá da caverna Porque aqueles ali não é meu não, mano Da farm Não é meu não Não Melhorou? Aí complica, viu? Vai você que sou índole Pô, ficou meio meme aqui Não vou buscar briga com o governador Mas aí eu vou ter que representar o cidadão, né? Se ele vier reclamar comigo Se o cidadão vem reclamar comigo Eu que vou ter que arcar com as quais são frequências Anúncio Olho por olho, dente por dente, filho Esquece, rapaz Esquece Vou pegar umas madeiras aqui Suça Adorei essa, mano Eu adoro o Goofy A Sounds Goofy A Sounds Isso aí, meu mano Eu adoro O Goofy A Sounds Já acabou, mano Estão roubando as lâmpadas de perereca maldita Tudo, hein Não, é que fica pegando fogo nos post Espera aí, mano Rodei o microfone Quando fica chame Nossa, que agonia Agora está com eco Como? Como que esse eco fica ligando? Ai Pô, meu microfone não é ruim Mas ele fica chiando Nossa, vou matar alguém Olha lá, mano Mal contato toda hora nessa merda Parou? Quietou? Vamos parar, né Que está cringe Parou? Parou que está cringe? Crinjou? E ligou o eco de novo Nossa senhora Vou diga uma outra microfone Porque esse aqui é muito bom Min-much Min-much Nossa, que coisa magnífica, mano Im-much Poggers Cadê? 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 Um amontoado de barulho Meu Deus do céu Odeio mexer com village Muito ruim, mano Mano Mano, mexer não é com x? Mano, eu sempre fico confundindo Mas eu acho que mexer é com x, mano Aviso de amigo Mexer com x é feio? Mas é com x É porque é feio mesmo Por isso que fica estranho Mexer é uma palavra feia Sexo frágil Goofy ass letter Goofy ass letter Deu Mesh Mesh Muito obrigado Mh 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 Eu devolvi a carteira sem nada, era esse cara Muito eu? Literalmente eu, mano Hey, mano Eu não sou burro Assaltos Mano, acho que se eu meter aqui, ó Se eu meter outro Outro pilar aqui, assim Ah, dá, vai Namorada vegana Tá me dando vontade de chorar Só de pensar que eu tenho que trazer todos os villagers que estão no subsolo assim Outro canto Você vai fazer seus villagers tudo aí, mano Pode ficar hype? Ah E ter um motivo pra eu ter nefado um monumento inteiro Ah Tá me dando vontade de chorar Hum Hum Oh, só pedrada, mano Só pedrada O que que é isso? Meu amigo Oh, oh, oh É Driblado, rapaz Se eu derrotar diferente Não é? Pedrada essa parte O que que é isso? Isso foi da música ou da loja? Nossa, essa é boa demais Essa é muito boa, mano Literalmente eu Eu, goiano Sou literalmente assim Agora eu pegar umas armas Ah Adoro, mano E a virgindade Com a minha mãe Com a minha mãe Com a minha mãe O servidor tá infestado de sapo? Amém Amém Todo canto que eu vou Tem uma galinha Ou tem um sapo Amém E foi bom Você já é abençoado Olha lá Tô esquecendo pra onde que eu vou, mano Eu tô louco Louco? Eu já fui louco Vem 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 É muito boa, mano Diz que é música Vamos demais, rapaz Eu esqueci, mano Eu esqueci totalmente Que eu tinha deixado Ah, véi Eu não posso andar nessa parte aqui, mano Essa parte aqui do rec Eu não posso andar Olha aqui Olha esse perigo aqui, ó Olha esse perigo aqui Agora imagina um monte disso Espalhado por aqui Eu não posso andar por aqui, não, mano Aqui é o tal O vale da sombra e da morte É o tal O vale da sombra e da morte Se quiser, vai ali, ó É só ir ali e virar de costa Tem foto dela pelada? Não Não é mulher pelada também, não, né Mas se você for ali Você vai ver do que se trata Eu vou sujar essa parte aqui Tudo do rec Eu quero que se dane Calma lá, né, amigo Não, mulher pelada não, né Calma lá Deixou curioso Não, é só mulher bonita mesmo É cheio de mulher bonita ali De a virgidade Com a minha irmã E foi bom Ih, vai faltar um Olha a bonita pele belinha Não, não é Não é Opa Não é A bela e belinha É aquela não Uma asiática qualquer Que eu achei no Pinterest Eu achei Nossa, olha Olha isso aqui Já bonita não dá medo Dois Olha aí É só porque tá Resolução ruim, mano Mas aí De canto de olho aí Eita É a bela e belinha Não é, cara Igual Agora é Run away Do canoás Do canoás Do canoás Glaicene entrou Só pra ver Ciao 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 e eu sempre encontro e eu sempre encontro algo errado Ah, mano, me desconcentrei, não sei... Olha ali, ó, tá vendo ali no canto? Olha ali, no canto, no canto, bem no canto Sabe o que? Que não é isso? Fez essa música? Não, mano, ele se ampliou só Tá vendo ali no canto? É porque eu fiz isso aqui, porque o rec, ele é louco Louco? Eu já fui louco Aí ele gosta de umas minas sim Aí é um lugar só de minas sim, saca? Eu fiz isso pra ele, é um presente pra ele Ah, vi Esqueci, mano Ah, mano Se vocês me permitem, eu vou ter que ouvir Eu vou ter que ouvir, mas não, é o original Porque eu gostei, mano Who got you, who got you, who got you, who got you Cê viu lá? Ah, vi Esplano, esplano And I always find, and I always find something wrong Tocar, tocar, vamos tocar Vamos tocar Lá Onde é que eu vi, mano? Vou dar de mijar Onde é que eu vi, mano? mulheres você tá aqui já olha aí ó eu tenho medo é bem ali aglês a waste line and I always find something wrong you could put on a wave my shit just way too long it's all gifted finding what I don't like the most it's all gifted it's time for us to have a toast it's all for the douchebags it's all for the assholes it's all for the scumbags everyone that and that I know it's all for the jerks that never take work off baby I got a plan what I'm not it's all for the people in my e-mail I see that bitch it's stupid I'm a D I don't know what it means females but I'm not too good at a shit yeah it's so much relacionable is a parchment buddy come on right they made everything you good and I always find and I always find and I always find something wrong you can put on a wave my shit just way too long it's giving and finding what I don't like the most so I think it's time for us to have a toast they have a toast for the douchebags they have a toast for the jerseys they have a toast for the scumbags there's no never that I know they have a toast for the jerks that I never take work off baby I got a plan run away fast as you can run away from me baby run away sem óculos baby who got you who got you run away get crazy run away run away fast as you can can run away from me baby 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 who got you who got you I'm not getting crazy it's just run away baby I gotta plan run away fast as you can Pode resgatar sem óculos para sempre? Não Você fica tão diferente sem óculos Mesma pessoa, mano Literalmente a mesma pessoa Ah, knock it off Fica lindo com e sem Fica parecendo um pouco com o Pelé Literalmente o Pelé Igual o Pelé Eles premiam nos olhos Everything And I know what I'm bad And I always find I always find something wrong You'll be putting away my shit Just wait too long So give it and find What I don't like the most No, I think it's time For us To have a toast Zavatoes for the douchebags Zavatoes for the assholes Zavatoes for the scumbags Everyone that I'm lying on Zavatoes for the jerk-offs That they never take work off Baby, I got a plan Oi! You can... Minha mãe não tinha ficado borrada Eu esqueci que eu só tava sem óculos Vamos, vamos fazer um brinde Um brinde a todos os filhos da puta A todos os paunabeiras A todos os cu-arregaçados A todos os imbecis Um brinde Aê! Papaiá Desculpa, mãe, desculpa Sua mãe achou paia? Não, ela tá brigando que os vizinhos vão achar paia Um brinde, mãe A todos os desgraçados Mal amados A todos os... Não, é porque eu tô procurando adjetivos A todos os... Os empecilhos A todos os vermes Oi, sogrinha Não inventa Eu nunca vi o cara na minha vida É Eu nunca senti Eu nunca respirei o mesmo ar que ele Um brinde a mãe mais linda do Brasil Depois da... Da do Gleice E a minha Você aparece na minha live E o povo fica te elogiando Você sabe, né? Você tem um fã clube só pra você Nas minhas lives Vai voltar aqui? Fecha o direito Ela tem que ir... Ela tem que estralar Vou colocar o... Eu te vejo todo dia? Não Olha lá, meu FPS só até... Dá bem melhor sem o Vsync Ah, que coisa boa Nossa, muito bom, mano Ô, Kanye West Pena que ele compactou com os negócios errados Pena que ele é louco Ele é literalmente maluco, insano Mas as músicas dele é muito boa, mano Não, 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 não Espera que o pato dele é meio torto É Glace, maldito Pronto Aí eu coloco aqui, bomba de novo Enzo, você tem ideia que eu tenho um ferro No Minecraft? Eu não tenho... Eu não consigo cantar se o Kanye West não tá cantando, mano Eu não consigo cantar se o Kanye West não tá cantando, mano Todo mundo que eu sei Que eu sei Que eu perdoe os jorcos E os jorcos E os jorcos Baby, eu tenho um plano De correr o rápido que você pode Tipo, eu tenho um... Eu não tenho um mísero ferro Pobre miserável Depende do cara lá no alto E ele reclamando Pagando... Pegando 90 FPS aí Não, meu FPS agora tá bom Agora que... Agora que... Que eu desliguei o V5 Olha lá 100 de FPS Agora que você vai deslig VIP Eu vou faz Peçocair O que que você achou? Hum celebrated Que eu achou? Uma flecha Uma flecha Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo É um blowjob Oh, bom que eles... Tem hora que eles usam as mesmas palavras, mano Not a badass I'm always fine and I always find something wrong You've been putting away my shit just way too long And I know I did damage You've been putting away my shit just way too long Don't keep me home I have a toast I have a toast for the douchebags I have a toast for the assholes I have a toast for the scumbags Everyone that ever I know I have a toast for the jerk-offs That I never take work off Baby, I got a plan Run away fast as you can Run away from me, baby Run away Run away from me, baby Run away... Olha o tanto de madeira, rapaz Olha o tanto de tora Ele não consegue não cantar a música original Não, mano A música original é muito boa, velho Eu adoro Meu Deus, é muita madeira, cara Olha isso aí Hummm... 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 Bom 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 E aí Eu tenho quase certeza que a trilogia Bond me influenciou a escutar a Kanye West E outras paradas também Tudo por causa de Bond Tô com sono Tira o cochilo Tira o cochilo São seis horas Se acordar no meio da madrugada Não tem nada não Amanhã é domingo Foi por causa do Sequestro das onze que eu descobri Trem das onze Eu vou admitir isso Eu vou admitir Vou admitir que Eu não sabia de dois existentes de trens Antes de sequestro das onze E eu tô esperando Freneticamente por Bond a três Ah eu já sabia Ah eu já sabia de Kanye West também Eu já tinha zerado Do Kanye West inteiro Ah minha mer Digitando Olha minha mãe morrendo Mano seu microfone tá chiando Não mano Olha meu microfone A gente tá chiando Qual que é agora Aí acabou Agora é a segunda Segunda? Bond a dois? Bond a dois? Bond a dois GG Zeramos o Bond a um Aê Aê Nossa se ele puxa um beat disso Ah ele podia puxar um beat disso já Jodo Uh, 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 uh. Um, efeito? Mano, estão estragando a minha casa, velho Down Down, yeah No meu botão Down Um, uma cutucada no meu botão No Banda 3, a continuação dessa é muito boa, mano Eu sei, eu sei na língua agora Só me resta Acho que eu vou dar um mijas ali, já volto Dois tempos Um, dois tempos Um, dois tempos Não, calma, essa eu tenho que voltar Um, dois tempos Um, dois tempos Clipa, clipa que eu já jogo no fantasma Que eu já jogo no Tik Tok Clipa aí O que aconteceu Era o Brian apareceu Foi, mano Inclusive eu tenho que postar um agora que eu esqueci Ih, desligou Tão Um, dois tempos um 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 como mesmo que eu fiz igual um de dança eu cacete Música 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 Eu vou aprender a cantar ela Eu acho que eu já publiquei o último TikTok Não, não postei ainda não Esqueci de equipar o bagulho pra eu ver o que tinha rolado Big Crack 2, fantasma Nossa, eu adoro Big Crack 3, mano Big Crack 3 é o melhor pra mim Adé? Deixa eu sentar no banco ali Já sentadinho no banco Errei o chat, irmãos Agora que eu vi Ah, não, eu tinha visto antes, mas Eu não vou mudar, não Sei lá, o bagulho do bonda ali tá bom Não, sabia que se eu jogar pra cima Vou jogar ele pra cima, vai Pronto, agora tá bom Essa não tem ponte, não? Minha Cotrider Minha Cotrider Que isso, meu filho Que, que, que isso, meu filho Não carrega essa merda? Minha Cotrider Fica tocando bagulhinha, mano Muito foda, olha lá Isso é muito foda, mano Ah, cadê? Aí Ae Alguém resgatou o te mando tomar no cu Ou foi da música Acho que foi da música É da música Senão Teria aparecido no chat Porra, 3 dias pra baixar o bagulho, mano Mas que se dane Deixa eu continuar lá Grande, sábio, sábio demais Eles sobam muito Você quer que eu já vá agora, Luiz? Porra, mas Nossa, falta muito, mano Falta muito Falta duas horas ainda pra acabar a banda É, Igor A gente vai ter que separar a banda Pra ver outro dia de novo E do começo? Não? Você quer que eu chego mais cedo contigo também? Tipo, quando você chegar Eu tô mentindo? Um álbum por live? Não, mano A gente vai ver tudo do começo Enquanto a gente não conseguir ver a banda por completo Em uma live A gente vai ter que ver tudo do começo Eu vou pedir o Bersos 19 Sussa Porra, faltou Assalto à mão armada Eu sei onde você mora Um álbum por live? It's like a melody In my head I can't keep on I singin' Nah, 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 nah Every day You got in my head I'm stuck in replay Play, play, play Nossa Impossível, mano Eu não tinha esquecido dessa música Da Bela e Delphine Nossa Eu tinha esquecido totalmente Essa música da Da Bela e Delphine Ornigan Nossa É drill ainda Música do Golart Eu Eu Saroka Saroka Mentioned Saroka Mentioned Calma aí Foi muito Calma Olha lá Presta atenção Eu e meus manos J-Saxe Mostro minhas fotos De costas Mostrando minha bunda lisinha Parece uma bunda de neném Literalmente eu, mano Escreveu Me descreveu, mano O cara sabe quem que eu sou Ele tá vindo aqui em casa, mano Ele vai me matar Morri Já morri, mano Já morri, mano Tô morto Tô literalmente morto Inclusive já vou fazer isso aqui também, né Shares like a melody In my head And I can keep Nossa, essa merda fica na cabeça, mano Odeio essa letra Boto da Zorba Adoro a palavra Zorba, mano Manda foto da Zorba Minha Zorba Oh, Cacá Minha amizade do Ney Mano, acho que eu vou abrir um OnlyFans Real Pô, dos villagers não quer É claro Eu tô em live, uai Eles sabem Não, mano Saroca tá em live Paia Eles censuram Sim, mano O cara sabe Vez, mamã Nós Posta sua foto É ficar Vou fazer um lanchinho Posta sua foto Tô pelado Pelado do cu Pelado Com a camisa Me lancha Com a camisa Do Ney Oh Sentei Opa O papel Vê Você está mamando saroca Nossa, cansa, mano Assediador Não, mano Só tô Situação hipotética Oh Oh Love you When I come With you I love you Let me With you Subban de moment In the world No Before ? give love you E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, 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 ah No cu, no do do time to meet you, no do 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 do, I do, I do, Nally I love you, no do 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 time to meet you, I do... Caracol! Tchau, tchau. porra, mano, ninguém gosta dele tadinho porra, todo crime que ele cometeu envolve uma mina que ele queria ficar, mano, tadinho tadinho, mano o que, agora? coisa boa, não vem, mano essa é boa, Sonic Anthem impossível, mano tá, tá, vai toma, toma me gusta muito a merda e o cara cantando muito agora que eu ouvi, mano e sex literalmente eu, mano grande nós eu, mano, tipo tá, 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 tá a merda e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Você me permite ouvir o Runaway de novo? Só mais uma vez, só. Só mais uma. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Queime a pipoca de um homem que veja ele no seu estado mais depressivo. Tem que comer pipoca queimada agora. Mano, você acha que eu faço outro pilar aqui? Será que, tipo... Vamos entrar aqui, tem um pilar no meio. Não, 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 não. Se pá? Se pá eu coloco ou se pá eu não coloco? Não, 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 não. Porque, tipo, se eu colocar, aí fica iluminado do tudinho. Se pá põe? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu. Se você pedir, eu não vou buscar pra você, caralho. Tá achando que é quem? Eu peço a manta. Pede algo mais leve, tipo uma flor. Pronto, mano? Pô, que coisa linda, mano. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu adoro esses... Os bagulhos de Dragon Ball. Qualquer vídeo que ele coloca, eu acho muito foda. Ah, dá pra... Os bagulhos de Dragon Ball é muito bom, porque às vezes fica combinadinho com beat, sim, mano. Beat. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, eu me segui. Centei. O Hélio Xenofóbico As fuck Condomínio Life Por que você não faz esse bagulho Meio caidinho Tipo Salve, salve Tipo, eu jogo a escada ali em cima E faço mais um Assim eu não achei ruim não, mano Tipo, você olha de longe Parece bem bagulho de Hã Não, mas que é dia no meio Ah, sim, tipo assim É que é madeira, né Madeira tem que ser retinho Tipo, isso aqui Como bota um áudio estourado no seu ouvido Não 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 Exclamação loja Vou até pausar aqui Exclamação loja Mas você escolhe lá o que você quer Faz isso não Já foi, mano Já foi Já vendi minha alma Olha lá Ficou iluminadinho Que benção divina Esse John Esse John é um divino mesmo Agora eu tenho que fazer uns Para iluminar nas paredes Mano O cara escolheu, mano O cara escolheu esse Ah Ah All the room Esse é o DJ Sonho Rádio 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 Não Não adianta ser tovinha Tem que ter dispensão Não adianta ser tovinha Tem que ter dispensão Mas hoje eu sou o rei sex Sext Eu sou o rei sex Esse mundo mais famoso Que o Michael Jax Rádio 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 Eu vou pindar de cerro Vou socando na plateia Vou socando na plateia Eu vim na TVP Alguinha bem preparada Que eu vou te ajudar no meio Prepara, prepara, prepara Hoje tá sem três Eu te daca, piraca, piraca, pirum, pujê, pujê Eu te daca, piraca, piraca, pirum, pujê, pujê Eu vim na TVP Eu vim na TVP Eu vim na TVP Eu vim na TVP O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber Vica de que você O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber Vica de que você Eu vim na TVP Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Então tá putaria vai rolar Eu vim na TVP Eu vim na TVP Eu vim na TVP Eu vim na TVP Olha lá O que fizeram, o que fizeram Quebraram, queimaram a pipoca do meu mano E ele ficou assim agora Nossa, tá quase pronta Tá quase pronta a sala de baú Hum, só falta uma parte aqui pra encantar Hum, que coisa boa, mano O homem Vai dar uma panela de expressão na rodoviária Tô puta Comprou mais? Comprou mais? Se não eu continuo o bagulho O Igor Herobrine Igor Herobrine Herobrine É, eu vou fazer um Quer dizer, eu tô uma mensagem Goofy Ass Sound Effects Goofy Ass Sound Effects É, eu vou fazer uma Aqui O Eu vou fazer aqui a parte de De encantar Aí eu vou fazer um bloco acima Aqui É, eu vou fazer tipo uma escadinha Tipo Tipo um Tá, eu vou fazer um bloco acima, saca? Aí eu faço de Pinheiro mesmo Ou de outra madeira? E se eu fizer de outra madeira Que madeira? Eu faço de oak Por exemplo Porque tipo o oak Ele é o do Do bookshelf Bookshelf E eu acho que eu Hum, não cabe Acho que eu vou fazer isso em outro Pode ser? Vou fazer de oak então Eu vou continuar aqui então Já que eu Uh, uh Nosso amigo radido Não comprou nada Travou tudo Travou Travou Aí É o Pará Um 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 Você tá entupido de coisaradinha o homem Duvido Eu duvido você dá rolete ao Duvido 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 você dá rolete ao Gamble Tudo Quero meu cavalo Não Roubaram meu cavalo Mano Não, pelo menos Tô com mãos ainda Duvido você dá rolete ao 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 tem dele aí damn, son, damn bobão, eu bebei eu fui garoto spend the most life in and in ele deu tudo, estamos morando de aluguel we'll spend the most life in and in against the sparrow of the size mano, tem algum criminoso que fica girando meus bagulho dá, ó, dá você folgado e folga bê 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 bob tromba bê 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 essa é young lixo 2018 2018 2019 nossa eu adoro jolinha jolinha toys julinha jolinha julinha jolinha jolinha joelinha 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 Vamos lá. 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 Tomou. Vamos lá. 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 caralho. Vamos lá. Vamos lá.